Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, manos. Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu vai gostar de alguns deles. E olhem só, para começar só quero mostrar então alguns anúncios que estão aparecendo lá no Japão, anúncios no caso da vida real, tá ligado como dá para ver aí, aí das skins que vão estar chegando no jogo, ou seja, agora confirmando 100% as skins que eu já tinha comentado aqui no canal, um novo pacote aí de 4 personagens do Naruto, que vai ter ali a Hinata, o Orochimaru, o Gaara e também o Itachi, beleza? Ali a gente pode ver que está escrito no Japão que vai ser lançado dia 24, eu não sei porque é dia 24 e no anúncio aqui do Brasil é dia 23, talvez por conta do horário, que lá no Japão é diferente, então acho que é por conta disso. Mas enfim, fica ligado que no dia 23, na quinta-feira, as skins vão estar sendo lançadas na loja. E só um detalhe importante, eu tinha comentado que talvez não ia ter um pacote assim como teve na última vez, só que acho que vai ter pacote sim, tá? Com todas as skins, com aquele desconto maroto, porque acho que o nome do pacote vai ser rivais, tá ligado? A galera me alertou sobre isso, não tinha me ligado, né? Então realmente faz sentido o pacote ser dos rivais, né? Então ter ali os 4 personagens que você vai poder comprar, beleza? A gente não sabe o preço individual, mas enfim, vai ser lançado então esses 4 agora 100% confirmado. E manos, uma parada importante que eu quero falar aqui para vocês é que nessa terça-feira, acho que todo mundo já deve saber a essa altura, vai estar acontecendo na primeira atualização massiva aqui da temporada, vai ser uma atualização bem importante, e vai ser revelado para a gente nas próximas páginas aí das recompensas extras, tá? Que ainda não foram reveladas, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar dos itens do Indiana Jones, que é uma coisa que também muitos não sabem. Olhem só, o Indiana Jones não vai ser liberado agora, tá? Como dá para ver, ele vai chegar só daqui 18 dias, então daqui 2 semanas e meia basicamente vai demorar um pouco ainda, mas a gente pode ver no menu que tem 2 páginas aí de itens do conjunto dele. A primeira página já mostra ali nas 5 itens, que é a skin, o banner, envelopamento, picareta e mochila. Só que a página 2 tem mais 6 itens que vão fazer parte do conjunto, que não foram revelados, porém muitos deles já foram encontrados nos arquivos do jogo, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, porque muita gente não está sabendo disso. Olhem só, um desses itens extras aí é esse emoji aqui do Indiana Jones, também vai ter essa tela de carregamento, e a gente pode ver que nessa tela de carregamento mostra lá no canto direito, a Zadelta do conjunto, apesar da Zadelta não ter sido vazada ainda, né? O item em si já aparece nessa tela de carregamento. Então vai ser outro item que vai aparecer nessa página aí de recompensa extra, e a gente também já pode encontrar nos arquivos o gesto e o spray. Ou seja, desses 6 itens do conjunto do Indiana Jones na página 2, 5, a gente já sabe, né? O outro talvez seja ali um rastro de fumaça, porque a única coisa é que acho que falta, tá ligado? Aí no conjunto para ficar completo. Então, caso você não sabia, tá aí os itens extras do Indiana Jones que vão ser liberados daqui a um tempinho ainda. E agora sim, eu quero falar das recompensas extras aí das skins do Paz de Batalha, que já vão ser liberadas agora nessa próxima semana, nessa próxima atualização massiva. Uma coisa que eu já quero deixar claro é que não foi vazado nenhuma recompensa extra, mas uma delas meio que foi revelada pela própria Epic Games, a skin da Bia, por exemplo, ela vai ter esse estilo aí com a calça azul, tá ligado? Que vai ser meio que o estilo verão da skin, né? Acho que esse vai ser o nome, estilo verão. Não sei por que verão, só porque muda a cor, tá ligado? Mas de acordo com o Lickers, vai ser o estilo verão dela. E só isso mesmo, tá? Só que um detalhe importante. Muita gente ainda tá apostando em vários estilos legais pro Darth Vader. Porque, tipo assim, mano, o Darth Vader, a skin que a gente libera, não tem nenhum estilo, só que provavelmente vai ter estilos extras nessas recompensas extras. Porque, pra quem não sabe, nas últimas 10 temporadas, basicamente, toda a skin de categoria 100 tem estilo extra. Acho que o Darth Vader não vai ser diferente. O Homem-Aranha, por exemplo, né? Teve estilo extra aí também. Por isso, né? Fique ligado, muita gente tá apostando aí no Darth Vader, né? Tipo, sem ali a máscara, sem a armadura, tá ligado? A versão Anakin dele aí, basicamente. Ou o pessoal também tá apostando numa versão dourada do Darth Vader, né? Porque muitas skins já tem versão dourada chegando e tudo também. Mas, enfim, né? Fique ligado, né? Pode tá sendo lançado aí novos estilos extras por Darth Vader já nessa próxima semana, né? Espero que realmente Epic Games faça isso. Porque acho que estilos pra ele ia ficar mais legal ainda, né? Comenta aí se você gostaria que isso acontecesse ou não, né? Qual estilo por Darth Vader você acha que ia ficar legal? Ele sem a armadura? Versão mais, digamos que, a parte dele do Anakin ali? Ou você acha que a versão dele com o traje dourado, de outra cor? Enfim, né? Fica à vontade pra comentar a sua opinião. E outra coisa, manos, que vai ser liberado nessa próxima atualização, né? Caso muitos tenham esquecido, é também mais estilos pra skin do Stálido, né? Que a skin customizável aqui da temporada. Como dá pra ver, né? Mais tarefas vão ser liberadas daqui 3 dias e 14 horas. Então vai cair mais ou menos ali na quinta-feira, tá ligado? Para você estar coletando ainda mais fichas, mistureba aí no mapa. E pegando, então, né? Mais estilos para a cabeça, pernas, braços e também o torso aí do personagem. Lembrando, né? Quando isso for liberado de fato, eu vou estar postando um vídeo assim como eu postei na primeira semana. Mostrando os locais exatos das fichas, bem bonitinho. Pra você coletar o mais rápido possível. E estar desbloqueando ainda mais estilos aí para skin customizável. E, manos, agora sim, né? Mudando de assunto. Eu quero falar sobre uma skin completamente esquecida. Eu vi esse post aqui, achei bem engraçado. Que um cara, ele simplesmente comentou o seguinte. Essa skin aqui é a skin mais esquecida de todas. E, manos, eu dei uma olhada nos comentários. E muita gente concordou. E eu também concordo com isso, manos. Tipo assim, eu acompanhei o Fortnite desde o início aí. Então, tem muitas skins, é claro. Que eu não vou ficar lembrando de cabeça. Porque tem muitas skins mesmo no jogo. Só que essa aqui em específico, eu acho que eu nunca vi numa partida. E eu também, mano. Se eu visse esse personagem, assim, sei lá. Tipo, no Google ali jogado. Sem um fundo do Fortnite ou alguma coisa. Eu talvez nem ia pensar que era uma skin no Fortnite. Se eu não me engano, foi lançado no final do ano passado. Quando teve um evento lá no modo Festa Royale. E, tipo, eu realmente nunca vi essa skin aqui. Não tô falando que a skin é feia ou algo do tipo. Mas é uma skin muito esquecida, né? Vamos combinar. E eu até dei uma olhada, né? No site que mostra histórico quando a skin aparece na loja. E essa aqui nunca mais voltou, tá ligado? Então, talvez por conta disso, né? Tipo, skins que aparecem pouco na loja. Geralmente são mais esquecidas. E essa aqui, acho que realmente bateu essa marca aí. De uma das skins mais esquecidas do jogo. Na minha opinião, é uma das que realmente eu não tinha lembrado que é uma skin no Fortnite. Então, comenta aí se você também concorda que essa skin aqui é muito esquecida. Se você acha que tem outra skin mais esquecida que essa, né? Fica à vontade pra comentar aí. Lembrando que esquecido não quer dizer que a skin é feia, tá ligado? Não tem a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, né? Comente aí a sua opinião do assunto. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar esperto, então, que nessa próxima terça vai ter a primeira atualização massiva aqui da temporada. Como sempre, né? Vai estar chegando aí novos itens. Vai estar sendo liberado, né? Estilos aí, como eu falei, né? Aí pras skins do Paz de Batalha e também estilos pra skin customizável aqui da temporada. E a skin do Diana Jones vai ser liberada só daqui duas semanas ainda. Então, vai demorar um pouco. De qualquer forma, né? Vai ser uma atualização bem importante. Com certeza vão ter vários vazamentos aí da horas a respeito da temporada 3. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí. Porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Também mande aí pros seus amigos. Pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Também, né? Pra comentar qual skin mais esquecida do jogo. É realmente um papo interessante, né? Porque a Epic Games já lançou tantas skins que, com certeza, algumas. Aí a galera, né? Acabou deixando bem de lado, né? Bem pra trás. E a que eu mostrei ali pra vocês, pelo menos na minha opinião, é top 3. Acho que das mais esquecidas pra mim, tá ligado? Enfim, né? Achei um assunto legal, né? Para ser discutido aqui no vídeo. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui!